Irmãos, eu quero trazer uma palavra para a igreja e acho que é uma palavra rápida, eu acho. Depois nós estaremos orando pelos irmãos, pela sua casa, pela sua vida. Efésios capítulo 4, aos Efésios capítulo 4. Aos Efésios capítulo 4. Lembrando aos irmãos, domingo é Santa Ceia, viu irmãos? Santa Ceia do Senhor, vai ser maravilhoso. Versículo 11, irmãos. Efésios 4, verso 11. Amém? Do 11 até o 15. E ele mesmo deu, ele mesmo aqui, é o Senhor, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo ou visando, né? Desejando o aperfeiçoamento dos santos. Santos somos nós, a igreja. Amém? Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astuces enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga por favor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Irmãos, no ano de 1979, eu estou olhando aqui, essa fila do meio aqui, ninguém gosta dela, é? No ano de 1979, surgiu um filme, e ele ficou muito famoso, chamado O Tambor. Vou te perguntar se você conhece, porque capaz que não, né? O Tambor, é um filme da Alemanha nazista, e um menino, ele decide parar de crescer. A história do filme é essa, ele decide parar de crescer. Aos três anos de idade, ele decide que não vai crescer, porque ele observa a maldade dos adultos, na época do nazismo. Nazismo, vocês sabem o que é, né? Que foi a perseguição da Alemanha, de Hitler, contra os judeus, né? Que dizem que morreu seis milhões de judeus, foram mortos na guerra, na perseguição nazista. E esse menino, ele olhando para essa maldade do adulto, ele decide então que não vai mais crescer. E ele para de crescer aos três anos de idade. E ele usa um tambor, um tamborzinho desse que toca com as baquetinhas, tipo um tambor de bateria. Então, todas as vezes que ele quer protestar contra a ação dos adultos, ele toca aquele tambor e grita, um grito estrindente. Então, ele fica velho, mas não cresce. Velho na idade, mas como uma criança de três anos. Ele não conversa, tudo que fala com ele, se ele não gostar, ele toca o tambor e grita. Passou por que isso? Porque hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração acerca de crescimento. Crescer é necessário. Crescer é necessário. Crescer espiritualmente é necessário. Há muitas pessoas que sofrem muito na vida porque eles não querem crescer espiritualmente. E tem alguns que sofrem também porque crescem, querem crescer, mas de forma desordenada, de forma errada. Crescer é necessário, porém, de forma correta. Amém? É preciso crescer espiritualmente. Todos precisam buscar crescimento espiritual. Mas também precisa saber como crescer. E esse texto que eu acabei de ler, olha o que diz o verso 11. E nós vamos aprender qual é a forma correta para crescer. Olha o verso 11. E ele mesmo deu uns, ou algumas pessoas, para apóstolos e outros para profetas. Espera aí, eu vou ler o 15, primeiro, o verso 15. Só para você entender. O verso 15 diz, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo. Então, o assunto é crescimento espiritual. O que Jesus está falando aqui, o que o Senhor está dizendo aqui, é que é necessário crescer. Mas antes da ordem para crescer, ele mostra como nós devemos crescer. Então, a primeira coisa é, para o crescimento correto, é preciso usar os instrumentos corretos. Para crescer espiritualmente, é preciso entender quais são os instrumentos que Deus usa para promover o nosso crescimento. Porque há o desejo no coração das pessoas crescerem. Porque à medida que você cresce, você se livra dos problemas da infância. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas agora que eu sou grande, crescido, eu deixei as coisas de menino. Muitas pessoas querem bênçãos, querem solução para os problemas, mas eles não querem crescer espiritualmente, não querem se aproximar de Deus. Não aceitam o trabalhar de Deus na vida dele. E aí ele tem os problemas momentâneos, solucionados, momentaneamente, mas a vida dele não é uma vida próspera, é uma vida de paz, de alegria. Por quê? Porque ele não está crescendo em Deus, em Cristo, não está andando em comunhão com Deus. para o crescimento é preciso usar os instrumentos corretos. Quais são os instrumentos que o senhor mostra nessa palavra no verso 11? O que é que diz o verso 11? Vocês podem repetir aí? Ele mesmo, Deus, deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ou doutores. Alguma tradução diz mestre, outra diz doutor. Doutor no ensino, mestre no conhecimento da palavra, para ensinar, para instruir, para orientar. Então, a ferramenta que Deus usa para o seu crescimento, para o meu, para o nosso crescimento, são os homens e mulheres que Deus levanta para instruir a igreja. Deus, quem deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o crescimento, o aperfeiçoamento. Aí eu vou refrescar sua memória, te ajudar a entender isso, se você é daquele que não gosta e não considera, não honra, não preza pela vida dos homens e mulheres que Deus levantou para cuidar do rebanho, cuidar da igreja, você nunca vai crescer espiritualmente. a primeira ferramenta que Deus usa aqui nesse texto para o crescimento espiritual de cada pessoa é a vida daqueles que Deus levantou e constituiu como líder da igreja. Se você não der ouvido, eu digo você, eu também, tá? É o que eu estou falando para você. Se nós não dermos ouvidos ao que os homens e mulheres de Deus nos ensina, nos orienta, é melhor arrumar um tamborzinho e ficar tocando. Quando alguém falar com você, você toca um tambor. Não vai crescer nunca. Estou falando acerca do menino do filme, né? Porque há pessoas que estão na casa de Deus, vão à casa de Deus, recebem uma palavra, uma mensagem de um instrumento que Deus levantou para instruir, para orientar, para ensinar, para promover o crescimento dessa pessoa. Mas a pessoa, quando o pastor, quando o evangelista, quando o profeta, quando o mestre está ensinando, está orientando, está instruindo, visando o seu crescimento, a pessoa não dá ouvido. Ela começa a tocar tambor. Ela vira a atenção dela para outra coisa. Ela rejeita o que? Aquele que Deus levantou para instruir a igreja. Ela rejeita a voz dele. Por exemplo, você pode vir o cu todo dia como você vem aqui. Mas, se você não aceitar a instrução da palavra, se nós não aceitarmos a instrução que vem de Deus através do pastor para a nossa vida, nós nunca iremos crescer espiritualmente. Tem pessoas que não querem estar em igreja. Um dia ele está em uma igreja, outro dia ele está em outra, outro dia ele está em outra. Ele não para a igreja, sabe por quê? Porque ele não se submete a uma liderança. Ele pastoreia ele mesmo. E essa pessoa não cresce nunca. Ultimamente eu tenho ouvido uma frase e ontem eu senti algo no coração que me balançou. Porque eu comecei a ouvir umas frases ultimamente de uns tempos para cá. que quando eu me converti ninguém usava essa frase na igreja. Principalmente obreiros. Obreiros. E alguns até não que usam essa palavra. Você pergunta a eles, você está congregando aonde? Porque antigamente você via uma pessoa membro de uma igreja e ela era membro daquela igreja a vida toda. Hoje a gente ouve, você conversa, essa semana passou uma aqui. falou assim, aí eu fui ajudar tal pastor mas não deu certo agora eu estou ajudando o outro. Eu estou ajudando? A pessoa se coloca como mais importante do que o pastor. Eu estou lá ajudando ele, eu estou lá ajudando fulano. Ajudando? Não. Está sendo ajudado, sendo abençoado. nós temos que reconhecer os nossos líderes, os nossos pastores e a nossa igreja. Aleluia! Como alguém que está dando a vida por nós e promovendo o nosso crescimento espiritual. Nos levando para mais perto de Deus. Que negócio é esse? Eu estou lá ajudando fulano. A pessoa usou o termo assim para mim. Eu estou ajudando tal pessoa, se não der certo eu sou livre, vou para outro lugar. sangue de Jesus tem poder. Minha carne treme quando eu escuto essas coisas assim. Ou seja, eu sou mais importante do que ele, eu sou mais importante do que a igreja, eu sou a pessoa importante. Então, eu é que ajudo. Isso é soberba. Pessoa assim não cresce. E essa pessoa, ele só está andando para trás. Só para trás. Você percebe que as decisões, o caminho que toma, é só decisão que leva ele para trás. Por quê? Porque ele não considera, não considera, tem pessoas que crescem de forma desordenada. Ele cresce ministerialmente, aí ele já acha que ele não precisa mais ser pastoreado. e ele não considera mais aqueles que Deus levantou para falar com ele, para corrigir, para orientar, para exortar e para levar ele para mais perto de Deus. Irmãos, nunca, nunca deixe esse espírito tomar conta da sua vida. De anular, invalidar a vida dos homens e mulheres de Deus, que Deus colocou na liderança da igreja para te levar para mais perto de Deus. A primeira ferramenta que Deus usa são os homens e mulheres de Deus. Foi ele que deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, mestres e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. O pastor foi levantado por Deus, líder, obreiro, foi levantado por Deus para te ajudar a crescer espiritualmente. É preciso a gente eu nunca vi uma pessoa que não considera os homens e mulheres de Deus, que não considera pastor, eu nunca vi pessoa ter uma vida espiritual equilibrada, nunca vi. ontem eu conversando com um ímpio, uma pessoa, tem pessoa que fala assim, chama de ímpio, ímpio não é ofensa, viu irmãos? A Bíblia fala de ímpio, ímpio é não santo, não dá nem para explicar, mas eu já expliquei tanto que quando eu falo você já sabe o que é, ímpio é não santo, conversando com um ímpio ontem e ele falou assim para mim, pastor, uma parte foi boa e a outra foi ruim, pastor, o senhor, eu acredito no senhor, eu acredito no senhor, mas está difícil quando se fala em pastor por aí, está difícil, viu? eu disse, eu sei que está difícil, mas ainda existe aqueles que Deus levantou e os que foram levantados por Deus permanecem, não envergonhe o evangelho, ele sofre, ele chora, é difícil, nós estamos vivendo, às vezes é difícil, às vezes tem lugar que dá até vergonha, não que eu tenha, mas dá vergonha e ser chamado de pastor com a época que nós estamos vivendo hoje, irmãos, hoje você fala em pastor, você viu lá a flor de Elisa, o que eu tenho a ver com flor de Elisa? O que eu tenho a ver com flor de Elisa ou flor de sei lá o que, o que eu tenho a ver com isso? Cada um responderá para os seus atos diante do senhor, nós temos que fazer como crentes é orar por ela para Jesus transformar a vida dela, pelo coração dela, sei lá, mudar, agora nós precisamos considerar aqueles que Deus levantou para pastorear nossa vida, então, tem pessoas que quer crescer sozinho, irmãos, quer crescer sozinho, não consegue, porque não é bíblico, não é bíblico, você precisa ser pastoreado, nós precisamos de pastores, de homens e mulheres de Deus para cuidar de nós, amém? segundo, o crescimento correto, ele é progressivo, ou seja, ele não pode parar, o nosso crescimento espiritual não pode parar, você não pode estagnar na vida espiritual, parar, parar de crescer, você não pode, o crescimento é progressivo, o que ele diz no versículo 13, vamos ler, nós estamos em Efésios 4, então, o versículo diz que nós precisamos crescer até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo, até, nós temos que crescer até o dia que encontrarmos Jesus, até o dia que nos tornarmos como ele, à estatura dele, a estatura aqui não é o tamanho, a altura, não, a estatura espiritual, até que, então, o crescimento, Oseia 6, e versículo 3, diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o servo de Deus não pode se contentar somente com o que já recebeu, todo dia, Deus tem algo novo para as nossas vidas, todo dia, Deus tem algo extraordinário para a nossa vida, todo dia, procura crescer em Deus, você não pode parar, você não pode estacionar, a Bíblia diz, até que, até que cheguemos, até que alcançamos, até que atinjamos a estatura dele, nós precisamos crescer até lá, até lá, aleluia, aleluia, eu tenho, quantos anos que eu tenho, bem, dona Regina, quantos anos que eu tenho, esqueceu, acho que é 52, é? é? meu Deus, minha esposa não sabe a minha idade, 52, eu já caminhei tanto com Jesus, irmãos, mas, todo dia eu paro e digo, Senhor, me ensina, me ensina a te servir, a te agradar, a te adorar, me ensina a ser pastor, me ensina a tua palavra, me ensina o teu querer, me ensina a tua vontade, nós precisamos crescer até que cheguemos a estatura dele, o crescimento correto, ele é progressivo, amém? Terceiro, o crescimento deve nascer da fonte correta, o crescimento deve nascer da fonte correta, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astuces enganam fraudulosamente, agora, o 15, antes seguindo o que? A verdade, antes seguindo a verdade em amor, o crescimento correto deve surgir da fonte correta, qual que é a fonte correta para o crescimento de um servo de Deus, a verdade de Deus, não seja meninos inconstantes levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astuces enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, o nosso crescimento precisa vir da fonte correta, qual que é a fonte correta, a verdade, e o que é a verdade para mim e para você? A palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos, tem pessoas que fica a vida toda na igreja, mas ele é levado pela cabeça dos outros, ele está ouvindo a verdade todo dia na igreja, aí chega alguém e fala para ele, não, é assim, aí ele vai, larga tudo que ele aprendeu, 10, 20, 30 anos da bíblia, na igreja, sendo ensinado, mas chegou alguém e falou uma, como é que chama? Falou algo que não tem nada a ver com a, é ensinado, irmão, mas aí chega alguém e tira ele da verdade, tira ele do caminho da verdade, tira ele do que é correto, e ele vai como se fosse um cordeirinho atado pelas patas, sendo puxado, e o tempo todo que está ouvindo a verdade, e o tempo todo que anda com a bíblia, lê a bíblia, é instruído na igreja, basta agora meia hora de conversa para abandonar a verdade, o crescimento, o nosso crescimento, ele só é sólido, firme, se ele vier da fonte correta, que é a palavra de Deus, eu preciso dar ouvido a palavra de Deus, não é história, não é conversa de um de outro, não é conselho humano, eu já falei aqui, eu não gosto de dar conselho, conselho humano, carnal, eu gosto de falar, olha, a bíblia diz assim, quer obedecer a bíblia, não quer, eu estou ensinando a bíblia, a bíblia diz assim, porque se a pessoa não quiser obedecer a bíblia, vai obedecer o que eu falar, não vai, o meu conselho, não vai, não é que conselho é ruim, a bíblia fala que conselho é bom, viu, conselho santo, conselho correto, é bom, mas eu gosto mais de dizer, olha, a bíblia orienta assim, porque aí se ele for brigar, não é comigo, é com Deus, não é? Então, o crescimento correto tem que vir da fonte correta, amém? Aleluia! Quarto, o crescimento precisa trilhar o caminho correto, o crescimento precisa trilhar o caminho correto, tem um caminho a seguir para crescer, tem um caminho, antes, seguindo a verdade em amor, qual que é o crescimento, o caminho para o crescimento, é o amor, olha o que diz a palavra do senhor primeiro aos coríntios 13, verso 4 e 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eu amo, mas não suporto, eu amo, mas não tem paciência, eu amo a Deus, mas eu não suporto ficar no culto uma hora e meia, eu amo a igreja, mas eu não suporto ir todo o culto, não estou dizendo quem não pode, estou falando de quem não quer, de quem não quer, o amor, tudo sofre, quem ama irmão, ele sofre as adversidades, mas ele permanece firme com Jesus, ele permanece firme no caminho do amor, quem ama não abandona, quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não mente, quem ama não maltrata, o crescimento precisa seguir o caminho correto, o caminho do amor, tudo o que nós fizermos como servos de Deus, como crentes, na obra de Deus, servindo a Deus, tem que ser por amor, não é que assim, se eu não amo, eu não faço, não, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a amar a Deus, as pessoas, a igreja, eu preciso aprender a amar, eu preciso caminhar no caminho do amor, para eu crescer espiritualmente, o caminho do amor é diferente do caminho dos interesses, tá, porque quem só tem interesse em receber, ele não quer sofrer, ele não quer sofrer, não posso demorar muito, mais um, o crescimento deve ser abrangente, antes cresçamos em, vamos ler lá, verso 15, antes, antes, seguindo a verdade, caminhando na verdade em amor, cresçamos em tudo, cresçamos em tudo, o crescimento espiritual deve ser abrangente, irmãos, não dá para mim crescer, não dá para mim crescer só em uma área da vida, o crescimento espiritual deve ser em tudo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em tudo, em tudo, ah, eu cresço na oração, mas na fidelidade, não, ou eu cresço na fidelidade, mas na oração, não, eu cresço na fidelidade, mas na lealdade, não, eu cresço na lealdade, mas outra área da minha vida é deficiente, eu tenho que crescer em tudo, o crente precisa crescer em tudo, na fé, no amor, na bondade, na fidelidade, na sinceridade, na santidade, nós precisamos crescer em tudo, 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 às vezes assim, tem pessoa que é fiel na questão financeira ela é fiel, mas não é fiel em outra área da vida, a bíblia diz aqui que nós precisamos crescer em tudo, irmãos, crescer em tudo, amém, não suporta ouvir uma, assim, uma palavra mais carinhosa, ele não suporta, ah não, pegou pesado, meu Deus do céu, eu fui numa igreja aí que é só chave, chave do céu, chave do carro, chave da porta, chave lá que é bom, porque lá o pastor não corrige, não exorta, não orienta, não, é só entrega a chave, entrega a chave, até do inferno ele entrega, nós precisamos crescer em tudo, irmãos, em tudo, amém, vamos avaliar qual área da nossa vida que nós não crescemos, em que nós não crescemos, nós precisamos crescer, todos nós, o crescimento deve ter um fundamento correto, o crescimento precisa ter um fundamento correto, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, o que mais? Naquele que é a cabeça, quem é a cabeça? Cristo, qual que é o fundamento da nossa fé, do nosso crescimento? Cristo, não, mas tal pessoa contou uma história para mim, mas, está de acordo com a palavra? Está de acordo com Cristo? O fundamento para o meu crescimento espiritual deve ser Cristo, deve ser Jesus, amém? Eu preciso crescer em Cristo, aquele que está, aonde? Em Cristo, nova criatura é, quando a pessoa cresce em Cristo, ele é nova criatura, você pode, você não, mas o outro pode ofender, pode caluniar, aquele, a atitude dele é a atitude de cristão, atitude cristã, atitude de Cristo, porque a base, o fundamento, ele cresceu no fundamento correto, amém? Só para terminar, porque o tempo já foi, nós vamos tomar como exemplo de crescimento uma pessoa que está em Lucas 2, e 52, vocês podem ler, por favor, Lucas 2, 52, eu estou fazendo isso porque eu sei que às vezes dá um soninho, Lucas 2, 52, eu peço que vocês leiam, por favor, quando encontrar, vamos lá? e crescia, quem crescia? Jesus, como que ele crescia? Repete aí, por favor, bem lento, em sabedoria, em estatura, então ele crescia em estatura, eu não vou colocar na ordem correta, mas essas três formas, três coisas, estatura, sabedoria, que é, mesmo que conhecimento, e graça, então vamos tomar como exemplo a vida de Jesus, porque não tem um modelo melhor para nós do que Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava no meio dos doutores, lá no templo, e ele tinha tanta sabedoria que os doutores admiravam do que ele falava, 12 anos de idade, 12 anos, a mãe dele foi lá, deixou ele lá, esqueceu lá, 12 anos, e aí a Bíblia diz que ele crescia lá, em estatura, nós acabamos de falar que nós precisamos crescer em estatura, não podemos continuar sendo meninos, até a estatura de varão, perfeito, nós precisamos crescer, eu não vou chamar a sua atenção, mas, só para você entender, todo dia você pergunta assim, pergunta assim, para você, levanta de manhã, aquela hora que você vai dobrar o joelho e orar, ou à noite quando você vai orar, pergunta assim, na sua oração fala assim, será que eu estou crescendo espiritualmente, eu estou sendo bênção na minha igreja? Eu estou dando preocupação para o pastor, será? Jesus, me mostra se eu estou dando preocupação para o pastor, será que o pastor está preocupado comigo? Eu estou só te dando uma dica na sua oração, pergunta isso para ver o que Jesus vai falar, tá? Amém? É menino que a gente não sabe onde está, não é? O menino sumiu, ah, fulano, cadê o menino? Você vai procurar, está debaixo da cama, escondido, dentro do guarda-roupa, você já teve criança, você sabe como é que é, sumiu, você não acha, não sabe, cadê meu Deus do céu? Aí você grita, ah, fulano, vem, vem, Sarinha, cadê você? Está escondido, não responde, não, nós precisamos crescer, em estatura, crescer espiritualmente, melhorando a cada dia, nos tornando melhor crente, melhor membro, melhor obreiro, melhor pastor, aleluia, melhor servo de Deus, melhor, ele crescia em estatura, alguma tradução de sabedoria, outra conhecimento, então vou falar das duas coisas, ele crescia em conhecimento, conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, ter ideia ou noção de alguma coisa, conhecimento é informação, ele crescia em conhecimento, ele crescia em conhecimento, Jesus crescia em conhecimento e sabedoria, conhecimento se adquire com experiências ou informações que recebemos, isso é conhecimento, conhecimento você adquire no curso da vida, você estuda, você entra em um curso técnico, aprende uma profissão, isso é conhecimento, você passa a conhecer a Bíblia, conhecer a Bíblia, eu conheço a Bíblia, conheço, sábado, citar versículos, sabe isso, sabe aquilo, sabe o nome de todos os discípulos, apóstolo e tal, conhece tudo, sabe onde fica o mar vermelho, está cheio de gente estudado na Bíblia, cheio de teologia, cheio de conhecimento, mas não tem sabedoria, sabe por quê? Porque a sabedoria não se adquire com estudo, isso é conhecimento, sabedoria é dom, sabedoria vem de Deus, porque a Bíblia diz, meus irmãos, em Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, vá estudar no Senai, é isso que fala a Bíblia? se algum de vós tem falta de sabedoria, vai fazer um curso de direito, é isso? Não, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá, e não lance em rosto, estudo não é sabedoria, é conhecimento, sabedoria é dom, e só recebe de Deus do céu, Jesus crescia em conhecimento, e também sabedoria, o conhecedor, ele recebe conhecimento, o sábio, o sábio interpreta, o conhecimento, sabe aplicar o conhecimento, porque que tem gente, irmãos, que não tem, não sabe nem ler, corretamente, mas tem sabedoria espiritual, tem graça de Deus, amém? Jesus crescia em estatura, em conhecimento, e sabedoria, mas a Bíblia diz também, que ele crescia em graça, em graça, o que é graça? Vocês sabem, pode falar, é favor, e merecido, ele crescia em estatura, conhecimento, ou sabedoria, e graça, agora a palavra graça, aqui, tem dois sentidos, aqui, nesse texto, porque a Bíblia diz, que ele crescia em graça, diante de Deus, e diante dos, homens, então, é dois tipos de graça, aqui, ele crescia, na graça de Deus, no favor de Deus, todos os dias, ele valorizava, e recebia mais, do pai, tudo o que Deus, tinha para ele, ele, recebia, mas a Bíblia diz, que ele crescia em graça, diante de Deus, e dos, homens, a graça, aqui diante dos homens, não é receber, é dar, generosidade, a Bíblia nos ensina, irmãos, que quanto mais, nós crescemos, na graça de Deus, mais, nós precisamos, nos doar, nos entregar, mais generoso, nós precisamos, nos tornar, não dá, a pessoa é crente, santo, cheio de graça, de Deus, recebe tudo de Deus, mas não distribui com ninguém, Jesus ensina, crescia na graça, diante de Deus, e dos homens, se eu recebo de Deus, eu preciso, repartir, distribuir, entregar, me doar, o que é que você tem recebido de Deus? Salvação, em primeiro lugar, então distribui com as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, pastor, eu tenho sido próspero, abençoado, Deus tem me dado, o irmão acabou de testemunhar aqui, de alguém que, profetizou, declarou, e Deus abriu porta, você recebeu de Deus, você trabalha, Deus tem te dado condição, emprego, então reparte irmão, cuida da igreja, seja fiel a Deus, amém, amém, você tem saúde, pastor, mais ou menos, mas Jesus te cura sempre, não cura? Hã? Pois é, aleluia, aleluia, seja grato por isso, congrega, adora, ou adore, sirva ao Senhor, sirva a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor, vou terminar irmãos, mas eu vou repetir para você, para o crescimento, é preciso usar os instrumentos corretos, os instrumentos, que Deus colocou na igreja, a liderança, os pastores, você precisa entender, entender, olha, Deus deixou o pastor, para o meu crescimento espiritual, pastor, é chato, mas Deus deixou ele, não gosto muito dele, mas Deus deixou ele, crescimento é progressivo, até que cheguemos, não pode parar, o crescimento deve nascer da fonte correta, a verdade, na verdade, o crescimento vem da verdade, quem não gosta da verdade, não cresce, não cresce, o crescimento, precisa trilhar o caminho correto, o caminho, do amor, tudo que nós vamos fazer na igreja, é com amor, viu irmão, o crescimento deve ser abrangente, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, o crescimento deve ter o fundamento correto, Cristo, pastor, o que precisa mudar na minha vida, na minha casa, já tem Jesus lá, está querendo resolver o problema do casamento, do relacionamento, ou da vida financeira, não tem outro meio, se não for por Jesus, é Cristo, o fundamento é Cristo, amém, Jesus tem que ser senhor da sua casa, da sua família, dos seus negócios, Jesus é senhor, o fundamento para a mudança, é Jesus, amém, e nós precisamos crescer em estatura, em sabedoria, e graça diante de Deus, e dos homens, eu vou, para terminar, não, eu faço parte da igreja, mas meu negócio é com Deus, só dou ouvido para Deus, eu não dou ouvido para ninguém, pastor, essas coisas assim, eu não dou ouvido não, você não vai crescer, você não vai crescer, para crescer, você precisa crescer diante dele, Deus, receber graça que vem dele, e diante dos homens, você precisa mostrar, nós precisamos mostrar, o que nós recebemos de Deus, diante das pessoas, as pessoas precisam ver em nós, que nós somos de Deus, nós somos crentes, somos salvos, somos novas criaturas, as pessoas precisam ver em nós, que nós somos pessoas transformadas, amém, amém, quero orar com você agora, não sei se você, não sei se você, nós somos이식 table,